Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria E, bom, vamos lá, gente. Vamos assistir aqui um vídeo lá do canal do Rádio Raposa Grimm, tá? Já são inscritos nesse canal aqui. Assistir ao filme mais problemático e errado que existe. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre, em 3, 2, 1. Pera aí, ó. Vem lá. No vídeo de hoje nós teremos tudo. Brad Pitt, vagabundas de desenho, romance com vagabundas de desenho, cornos, furiosos, ação, aventura, romance, Brad Pitt, viagem interdimensional e, claro, Brad Pitt. Puta que pariu. Eu ainda não sei como o Brad Pitt aceitou esse papel. Meu Deus, isso tá sendo vida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e toca um trabalho desse. Tô louco, mano. Não. Ah, é só de ver essas cenas na edição mirador física. Eu queria muito o making of desse filme inteiro. Por cima, né? Porque tem algumas cenas aqui que devem ter sido muito ridículas de se gravar. Vamos, vamos. Onde é que você quer ir? No cinema? Bom, nos anos 80 e 90 existia uma constante. Todo estúdio queria um filme que misturasse animação com vida real pra chamar de seu. E por conta disso, saíram vários clássicos, como Roger Rabbit, Space Jam e muitos outros. Mas, como o médico disse pra mãe de vocês durante o vosso parto, nem todo mundo consegue fazer direito. Boa, mal. Essa foi boa. Mada, cu. Ai, cara. Caralho. Cu. Nesse filme, o Brad Pitt é um detetive em um mundo animado que tem a incrível e emocionante missão de impedir esse desenho aí de dar a xereca. E não é brincadeira, o roteiro é esse mesmo. Mas vamos por partes. Primeiro, antes de falar dessa incrível história, que é bem ruim, temos que apresentar os personagens, os nossos protagonistas desse filme, que são três. O primeiro deles, que é o principal de todos, é o boi esquizofrênico. O boi esquizofrênico começa na cadeia, porque um dia ele chegou na casa dele e encontrou alguém macetando a esposa dele. O boi ficou furioso e matou o amante dela, e por isso ele foi parar na cadeia. E também não é piada, a história do filme é isso aqui mesmo. Por que não escreve sobre o cara que você matou? Sabe? Aquele cara que você encontrou na cama com a sua mulher. E essa é a parte do boi do nome. Mas e a parte do esquizofrênico? Bom, enquanto este boi estava apodrecendo na cadeia, ele começou a ter algumas visões. Ele começava a transicionar entre o nosso mundo e o mundo dos desenhos. É, é melhor falar assim que melhor. Durante alguns períodos de tempo, ele meio que se teletransportava para esse mundo. E ele começou a achar que esse mundo era uma criação da sua cabeça. Então, ele começou a desenhar todos os personagens que ele via nesse mundo. E virou um cartunista muito famoso, mesmo de dentro da cadeia. E o filme começa a tomar forma quando chega o dia do nosso boi enjaulado sair da cadeia. O tempo do nosso amigo lá, e ele vai finalmente sair. Mas tem um detalhe muito importante. Antes dele sair da cela, ele olha para um desenho de uma loira gostosa e fala Muito obrigado. Foi você que me ajudou a ficar aqui. Aí, beleza. Nosso boi volta para a sua antiga residência. E de noite, ele está lá tentando trabalhar nos seus desenhos, trabalhar nos seus quadrinhos. Como eu falei, ele virou cartunista. Só que, aparentemente, ele está com um bloqueio criativo. Então, ele decide sair no meio da noite e ir para uma loja de quadrinhos, comprar todos os seus quadrinhos. Os deles mesmo. O que ele escreveu na cadeia, ele vai comprar de novo agora. E, por incrível que pareça, quando eu falei que ele virou um cara famoso, ele virou um cara muito famoso. É, esse sou eu editando o vídeo. E, aparentemente, eu nunca disse que ele tinha virado um cara famoso. Então, a esquizofrenia está começando a me afetar. Mas, é isso. Ele é muito famoso. Ele é o Stan Lee desse mundo. Porque ele entra na loja de quadrinhos e todo mundo pede autógrafo para ele. Até a caixa da loja de quadrinhos oferece uma gulosa para ele. Quando a loja fechar, eu vou num local logo ali embaixo para tomar café. O problema é que, como eu contei para você, você sabe, eu acabo de voltar para a cidade. Como eu disse, eu ainda não pus os meus pés no chão, sabe? Claro. Mas, não, meu amigo. Meu mano aqui é superior. É, ele recusou, como eu direi, o café da manhã que a mulher ia dar para ele a mais toda. Sigma. Tesão em hentai. Quando o nosso boi volta para casa, ele começa a alucinar e começa a ouvir a voz daquela loira de desenho na cabeça dele. Então, de repente, ele é transportado de novo para o mundo dos desenhos. Do nada. E de cara, ele encontra uma gangue de cracudo e começa a sofrer bullying deles. Então, a chefe da gangue dos cracudos aparece e é aquela loira deliciosa dos desenhos. E o nome dela é Holly. A Holly aparece e ela começa a... A Holly que é... Deixa quieto. Do nada se oferecer para o boi, que fica completamente em choque, sem entender nada do que estava acontecendo. Bem-vindo ao meu mundo. Que tesão! Tá, e antes de eu continuar a história aqui do filme, vamos falar um pouquinho da história da Holly. E a Holly é uma puta, uma verdadeira vagabunda, no sentido mais literal da palavra. É literalmente. Nesse mundo de desenho, a Holly era uma mulher de negócios, uma mulher envolvida com o crime. E nesse mundo, ela tem basicamente tudo o que ela quer. Mas pra ela, isso não vale de absolutamente nada. Porque a única ambição real dela é se transformar em uma mulher de verdade. E pra isso, ela tem que dar xereca pra um ser humano. Não é brincadeira, essa é a história do filme mesmo. Pra Holly se transformar em... Mano, mano, esse filme foi escrito por quem mesmo? Provavelmente foi um adolescente de 12 anos, né? Não é possível, mano. Um ser humano, ela precisa dar pra um ser humano. E por isso que ela passa o filme em... Tá parecendo a história lá da Dalet, lá do... É, do... Do Duque da Morte e a sua empregada gasosa, tá ligado? Que ela quer se transformar em uma ser humana, mas ela tem que ter mil passos ali, incluindo... Dar uma linguada na garganta de um homem. Ai, que safadeza. ...pero assediando tudo e qualquer ser humano que ela vê pela frente. É, não tem muito mais o que falar dela. É basicamente isso aí que move ela o filme todo. Então vamos voltar para a história. Enquanto o boy tá sendo assediado pela Holly, a polícia aparece pra prender aquela gangue de cracudos. Então a Holly bota todo mundo no carro e começa uma desnecessariamente longa cena de perseguição policial de desenho. A Holly consegue despistar a polícia e ela leva o boy pra uma festa. Porém, quando aquele lindo casal está entrando, eles levam o enquadro do Brad Pitt. Do Brad Pitt. Não queria nem lascar com a vida do boy. E ele chega pro boy e dá um conselho pra ele. Ele fala, meu irmão, se tu enfiar o pau nesse desenho, o mundo vai acabar. Não só esse mundo, como o mundo real também. Tu vai destruir duas dimensões. Tu vai destruir dois mundos por causa desse seu pau fedido aí. Pelo amor de Deus, não enfia o pau nesse desenho. Pelo amor de Deus, não enfia o pau nesse desenho. Ele desce o conselho de amigo e vai embora. E deixa o boy livre lá. E quando o boy foi se aproximar da Holly, ele novamente é transportado pro mundo real. Poxa, a gente vai ter que falar um pouco do Brad Pitt Payne. Agora o Brad Pitt, ó. O Brad Pitt Payne é conhecido nesse mundo como o empaca foda. Sério, no filme inteiro, o único papel dele de verdade é empacar foda de todo mundo. Inclusive a dele própria. Mas, a gente já chega lá. Meu amigo, papa defunto. Esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fodido muito? Só a paciência dos outros. E como o Brad Pitt policial foi parar nesse mundo animado. Então, ele era um soldado. E no mesmo dia que ele voltou de serviço, ele foi levar a mãe dele pra dar um passeio de moto em uma moto que ele tinha comprado. E na estrada, ele sofreu um acidente. Porque um casal de bêbados tava vindo contra eles e acabou batendo neles. A mãe do Brad Pitt morreu. E nesse mesmo instante, ele foi sugado pra dimensão dos desenhos. E isso só aconteceu porque na outra dimensão tinha um cientista, que eu batizei de Dr. Brocha. E o experimento dele era construir uma máquina pra tentar transportar ele para o mundo real. Só que ao invés disso, ele trouxe o Brad Pitt para o mundo dos desenhos. E como o Brad Pitt tava ali fudido, depressivo, sem mãe, sem nada no mundo real, ele preferiu ficar no mundo dos desenhos e transformar aquele mundo na sua nova vida. E no período que ele estava lá, ele também acabou se apaixonando por um desenho, por uma vagabunda. E não é nem prejorativo. Ela é realmente puta. Mesmo. Como profissão. Profissão puta. Cala a boca, puta. E os dois são loucamente apaixonados um pelo outro. Inclusive, o Brad Pitt é tão bom ator que ele tem química até com uma mulher que não existe. Mas tudo bem. Os dois são loucamente apaixonados. Só que o Brad Pitt se recusa a comê-la. Mesmo ela tentando muito. Porque nesse mundo existe uma regra. Uma regra suprema. Que é isso aí que você tá pensando. Não pode. Subido, um ser humano do mundo real, fazer sexo com desenho. O que você tá fazendo? Tá me deixando confuso. Não. Não. Por que não? Porque nunca poderíamos ir até o fim, Lonete. Ô, nossa. Ai, meu pai amado. É sério isso, mano. Porque, aparentemente, o Brad Pitt é o primeiro... É só falar o meu... Não tem nada a ver. Essa época do canal do Felipe Neto aí era boa, mano. Eu cheguei a assistir esse Não Faz Sentido aí na época, né? Que era... Não faz sentido. Nessa época era um bom canal. É verdade. O ser humano que entrou no mundo dos desenhos. Por que caralhos que tinha essa regra antes? Como é que alguém sabia disso? Como é que alguém testou isso? O filme nunca explica o porquê essa regra existe. Mas ela existe. E o Brad Pitt ganhou a missão de defender essa regra. E por conta dessa árdua missão de impedir a foda dos outros, ele fica constantemente investigando a Holly. Porque ele sabe que a Holly é uma vagabunda. E ele também sabe que o boi está se transportando para esse mundo. E toda vez que ele se transporta, ele se encontra com a Holly. E como um boi e uma vagabunda juntos só poderia acabar em desastre, ele fica no pé dos dois. Inclusive, todas as vezes que o Brad Pitt vai interrogar a Holly ou investigar ela, ela tenta dar em cima dele. Todas as vezes. Mas o nosso querido Brad Pitt aqui é Redpill, machista, cristão, opressor, que jamais cairia nas garras de uma promíscua. Jamais cairia nas garras de uma mulher. Nem da própria dele. Enfim, lembra que o Brad Pitt aqui deu um conselho para o boi de meu irmão, não come essa mulher não, senão você vai fuder tudo aqui. Você vai fuder tudo. O boi não... Não escuta não. Porque depois que ele volta para a dimensão dele, e depois que ele volta de novo para a dimensão dos desenhos, a primeira coisa que ele faz é enfiar o pau na Holly. Puta que eu pari. Enfim, a Holly vira essa atriz muito bonita, e os dois vão juntos para o mundo real com os poderes do boi, que ele não sabia controlar até cinco minutos, mas do nada ele virou um herói. O cara sabia controlar os poderes de viagem interdimensional. Foda-se. Enfim, quando eles retornam com os poderes do boi, eles caem direto na casa dele. Só que quando eles teletransportam, eles fazem uma puta barulhada, uma puta de uma algazarra, quase que eu não consegui falar essa palavra, e a vizinha do boi vem conferir se estava tudo bem com ele. E estava tudo insinuente, estava tudo mais do que bem. O cara só estava com uma saborosa em casa. Enfim, que final feliz. Um belo casal junto e unido. Então, agora com aquela loiraça na sua vida, o boi decide levar ela para curtir. Para curtir Las Vegas, que é o lugar onde ele mora. Os dois se arrumam e vão juntos para um bar, onde a Holly mostra a verdadeira vagabunda que ela é. Porque ela chega lá e começa a dar em cima de todos os homens, cheirar todos os homens na frente do boi. Holly, você está comigo, lembra? Você não pode sair por aí cheirando as pessoas. Chame eu de corno, vê se eu não meia tamanho você. Porque agora que ela finalmente virou uma mulher de verdade, ela quer provar tudo no mundo real. Inclusive provar várias calabridas, pelo visto. Todas as festas, todas as bebidas, todas as linguiças também. Ela literalmente sobe no palco, olha nos olhos do cantor ali da banda e fala, me come, me come. Vamos fazer amor. Espera aí, ela está comigo, hein? Ela está com a gente. Ô, Magá! Pudis, que paral, meu irmão. Virar corno de novo. Pô, meu irmão. Ai, caraca. É até um idiota mesmo, pelo amor de Deus. O cara levou o chifre da primeira vez e não aprendeu nada, pelo visto. Ô, Magá! E aí, o boi fica revoltado. Ele levanta gritando, não, ela está comigo. Ela está comigo. E aí, todos os homens do bar levantam, ficam atrás dele, botam a mão no ombro dele falando, ah, meu amigo, sinto muito, mas... Já era, perdeu. Caraca, que merda, mano. O cara literalmente tomou gaia para um desenho. O cara foi corno de um desenho. E aí, a vagaboa fica lá no bar, fazendo strip-tease para 100 homens. Só que aí, ela começa a transicionar entre desenho e pessoa de verdade. Oxi! Ela começa a falhar. Então, ela sai do bar correndo e volta até o boi, que também está com o mesmo problema. Oxi! Ele está se transformando em desenho e se transformando em pessoa. Os dois entram no carro e vão embora. E, no trajeto, a piranha começa a contar uma história de um dispositivo mágico que existe no mundo real. Que se você segurar ele, você definitivamente se transforma em uma pessoa. E, mesmo assim, o boi não acredita. Ele fala que não vai atrás de dispositivo nenhum, porque não tem a menor chance de isso ser verdade. Ai, ai. E a Holly, então, espanca o cara, joga ele para fora do carro. Oxi! Rouba o carro. Caraca, ele é muito otário, mano. E vai sozinha atrás do dispositivo no cassino. E esse aí, que é o maior corno da história do cinema, ele volta para casa, triste e de cabeça baixa. Como o bom corno que ele é. Só que, quando ele chega lá, o Brad Pitt está no quarto dele, apontando um revólver para ele, falando, seu filho da puta. Eu falei para você não comer o desenho, seu arrombado. Eu vim aqui prender vocês dois. Só que o boi acabou de levar chifre para 50 homens. Então, ele está meio boi e depressivo. Ele olha para o Brad Pitt e fala, Meu irmão, por favor, atira logo em mim. Atira, atira, eu não aguento mais. Tomei muito chifre hoje, atira em mim. E eles ficam de papinho lá, e os dois resolvem se unir para ir buscar a Holly. Ai, ai. É, sou eu de novo, eu estou aqui editando o vídeo, e eu notei que nada do que eu falar nos próximos minutos faz o menor sentido, porque esse filme é muito chapado. É muito chapado. Tipo, o que eu falo realmente acontece. Cada coisa que eu falar realmente acontece. Mas isso me faz me questionar quanta droga os caras usaram para escrever esse roteiro. Assiste aí e comenta se você conseguiu achar alguma frase com conexão ou lógica. Tá, valeu. Eu vou resumir o final desse filme, porque, sinceramente, é mais longo do que deveria e muito chato. Resolve, resolve. A Holly vai até o cassino lá, procurar o dispositivo. Só que, todo mundo acha que ela é maluca. Ninguém sabe do que ela está falando. E quando eles percebem que a Holly não tem um real no bolso, jogam ela para fora do cassino. Do lado de fora, ela encontra um anão, que, na verdade, era o Dr. Brocha disfarçado. Ele, aparentemente, conseguiu arrumar o dispositivo e vir para o mundo real. E o Dr. Brocha dá um conselho para ela. Ele fala para ela que ele viu o dispositivo pessoalmente. O dispositivo é real. Só que não existe ninguém que consiga segurar aquele dispositivo. Porque ele dá uma puta dor. Uma dor insuportável. Ninguém consegue segurar aquele dispositivo. E a Holly fica puta com ele. Mata ele e sobe no alto do cassino. Porque é lá que o dispositivo está. Aí, eles chegam lá. O Brad Pitt e o boi violento. Então, o Brad Pitt vê o seu amigo Dr. Brocha morto no chão. E fala para o boi. Meu irmão, você conserta ele aí. Você é um cartunista. Faz a sua parte que eu faço a minha. Eu sou um policial. Essa é a minha área. Essa é a minha jurisdição. Ele realmente fala isso. Só que ele vai perseguir a Holly. E ela joga ele do prédio. E ele morre. Cai que nem merda. E aí, a Holly acha o dispositivo. Consegue segurar. E aí, ela vira um desenho. E teletransporta vários desenhos para o mundo real. E começa a fazer um caos. Um apocalipse. E aí, as pessoas reais começam a se transformar em desenhos. Eu não entendi nada. Para ficar fácil de entender. Holly segurou o dispositivo. E aí, começou o caos na Terra. E aí, a nossa única esperança era um boi furioso. Ele foi até lá. Ele virou um desenho. E ele recuperou o dispositivo. E aí, ele cancelou a loucura. Abortou toda a loucura. E impediu os planos da Holly. E o final do filme. Da parte do boi e da Holly. É que, depois que ele pega o dispositivo dela. Ele transporta os dois para um mundo de quadrinhos. Onde só tem eles dois ali. É, e esse é o final dos dois, basicamente. Juntos para sempre. E a história do Brad Pitt não acaba ali. Porque o Dr. Brocha. E outro amigo do Brad Pitt. Lá da dimensão dos desenhos. Levam o corpo dele. Para aquela dimensão. E o motivo disso é que aquela pobre dama da noite. Lá, que se apaixonou pelo Brad Pitt. Merece ver o seu corpo. Merece ver os seus momentos finais. Para poder descansar e ficar de luto. Só que aí, eles tiram uma regra do rabo. Tiram uma regra de... Tiram uma regra diretamente do cu. Que se um desenho mata um ser humano. O ser humano vira um desenho. Isso não é falado em nenhum momento do filme. Só no final. Porque convém. Então, o Brad Pitt vira um desenho. E acaba o filme degustando a sua esposa. Desisto. Esse filme aí é literalmente um dos filmes mais detestados de todos os tempos. E eu entendo o porquê. A animação não casa bem com as pessoas no filme. Fica um bagulho bem desconexo. A história é horrorosa. Parece que alguém escreveu isso com uma mão na folha e a outra no pau. Nada faz sentido. Nada é explicado. Nada tem lógica. É tudo o que convém na hora certa. Não duvido disso. Para o filme continuar andando. Não duvido disso. E é uma verdadeira porcaria. A única coisa boa nesse filme, de fato. É o Brad Pitt. Que é um ator muito foda. Até num lixo desses. O cara consegue entregar uma boa atuação. E a atriz da Rolly também. Que atua muito bem. Mas, pelo menos agora, você tem conhecimento dos precursores do hentai. Vejo, Lucas! Vejo o hentai, sim! Então, de nada aí. Por essa grande informação, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Você acabou de desperdiçar 25 minutos, ou sei lá quanto tempo tem esse vídeo, vendo um cara tentando comer um desenho. É isso que você quer fazer com a sua vida? Não. É isso? Você poderia ter estudado nesse tempo. Poderia ter arrumado um emprego, mas você estava aqui. Seu inútil. Eu só assisti esse vídeo porque mandaram pra assistir, caramba. Inútil vai cagar, hein, rapaz. Tá ficando doido, hein? Quer comer as parodas do negão? Bom, é isso, gente. Esse daí foi o filme mais errado e problemático aí, segundo o Rádio Raposa, né? Mano, pelo amor de Deus, cara. Que muito provavelmente esse cara que fez esse filme realmente estava com a mão no volante e a outra no carinho. No caso, no Bilal. Pelo amor de Deus, cara. Mano, como que um cara vai pensar numa parada dessa, bicho? Bom, mas enfim. Vamos deixar aqui o like aqui pra ele, né? E, bom, acho que eles quiseram fazer frente aí à Space Jam, mas não conseguiram. Eu não sei de quando é esse filme aqui, ou sei lá, enfim. Ou Space Jam veio depois. De qualquer forma, é uma merda. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar esse link na descrição, o link no caso desse vídeo. Muito obrigado a todos. Só aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu, valeu. Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida, não se deixou cair. Hoje ele brilha em luz própria, com respeito, amigos e família. E valeu. E valeu. Namorr's, cara. E valeu. Legenda por Sônia Ruberti